Aqui nesse local que nós estamos, nós vamos ter um novo quartel do Corpo de Bombeiros para ser construído em 180 dias, ou seja, seis meses a gente vai ter um quartel aqui atendendo não só a São Miguel, mas também a toda a região aqui da 429. É uma unidade que era necessária. A gente fica muito feliz, além desse investimento, nós vamos fazer também aqui a Praça da Bíblia. Nós temos outros investimentos que serão feitos aqui também. E eu estou feliz, porque a população está feliz. Então a gente consegue ver no olhar de cada um a alegria disso. O Tchau Poeira, que vai estar entrando também aqui em São Miguel do Guaporé. Enfim, vamos fazer o nosso estado ficar cada vez melhor. Lembrando também uma coisa importante a todos. Nós temos uma grande feira do estado de Rondônia, que é a Rondônia Rural Show. Em 2019 nós fizemos a oitava edição. Agora, em 2020, 2021, nós não podemos fazer em razão da pandemia. Mas agora, em 2022, a gente vai ter a nona Rondônia Rural Show internacional. Nós temos vários países que estarão ali representando. Estados Unidos, Indonésia, Malásia, China e tantos outros países aqui da nossa América do Sul também. E a gente espera a presença de todos. Lembrando, do dia 23 de maio até o dia 28 de maio, ali em Giparaná. Presença de mais de 200 mil pessoas. Vários e várias ações serão ali adotadas. Nós teremos restaurantes ali também. Ou seja, você vai poder comprar seu alimento com segurança ali dentro. E o estacionamento também seguro. Então, vamos perder essa oportunidade porque é a maior feira do norte do Brasil que acontece aqui em Rondônia, em Giparaná.